Quem é essa moça da turma da Mônica Jovem? Inscreva-se no canal! É a Magali! De quem é esse guarda-chuva? Deixe seu like! É do Cascão! De quem é esse cachorro? Deixe seu comentário! É da Mônica! Quem é esse moço da turma da Mônica Jovem? Inscreva-se no canal! É o Chico Bento! De quem é esse vovô, e essa vovozinha? Deixe seu like! É do Cebolinha!